Olá, Jolabers! Hoje eu tô muito ansiosa pra mostrar pra você um lançamento que eu acho que vai dar latariz em chamas. Eu já abri ele aqui. Esse caderno vai dar o que falar. Olha que nostalgia. Que coisa linda esse aqui da Jolie, gente. Era tipo você ter um iPhone na escola, o caderno da Jolie. Mas essa coleção que eles lançaram, com as folhas decoradas, eu tô apaixonada. Meu Deus, olha as capas. Então tem do verde, do azul e tem do lilás também. E a lilás, olha esta lilás. O interiorzinho deles é igual, tá, gente? Não muda. Mas olha isso, é uma folha com linha e uma folha mais sem linha. Já pensou isso aqui pra você dar de presente pra alguém? Fazer um diário de viagem ou, tipo, fazer um... Sabe, dar de presente, cartinha, cortada. Nossa, linda. É muito lindo, né? Deixa eu ver se a folha... E ele tem detalhes dourados, né, na capa, olha. Dá pra ver assim, ó. Dá pra ver, Isa? Dá luz, dá pra ver. Olha isso. Nossa, chique, né, gente? Meu Deus do céu. Eu sou essa. E aqui já chegou pro nosso clubinho e eles são adesivos para planner. Eu achei isso aqui muito legal quando eu vi, porque eu vou mostrar pra vocês. Eles são adesivos de organização. Então, às vezes, a gente fica muito no adesivo fofinho, no decorado, mas esse aqui, ó... É útil, né? Muito útil. Nossa. E eles, ele é de papel, ele não é de colchê, então é fácil de escrever nele com caneta esferográfica. Não precisa ser com marcador permanente. Nossa, amei, muito lindo. Muito legal, né? Aí aqui eles se repetem. Eu amei, esse aqui vai no clube. Mais uma. Olha! Já tem planner grampeado. Isso é planner e agenda, né? Ai, que demais! Nossa! Olha esse planner, Isa! Nossa, que lindo. Gente, todo ano tem vídeo mostrando os planners da Tilibra. E esse ano vai sair, hein? Esse ano vai sair. Olha! Nossa, amei essa capa. Nossa, eu amei todas. Eles arrasaram esse ano. Esse ano eles entregaram o que eu vi. Já faz a foto da Thamby aí, ó. Lindo, eu tô fazendo. Lindo demais. Gente, deixa eu tirar esse aqui de piso. Gente! Que lindo! Caramba! Vamos ver. A parte interna. Uau! Tudo bem pastelzinho. Nossa, eles arrasaram. O ano passado não mudou tanto do ano anterior, mas esse ano eles... Mas esse aqui pra presente eu achei um máximo. É, lindo, né? Ai, que linda! A Vanila. Aham. Tá sabendo, hein? Minha filha, todo ano espero. Nossa, lembra que teve um ano que faltou essa agenda, lembra? Nossa, lembra. Ai, que saco! E ela não é uma agenda barata, só que por ela ser útil, pela forma como ela é por dentro... Cara, que loucura! O pessoal procurava ela assim, olha. Aham. É porque ela é uma agenda executiva, né? Ela é muito presença, olha aqui. Olha, e eles fizeram várias cores diferentes. Olha, que linda! Ai, eu pegaria essa. Ai, eu também. Essa aqui. Você já comenta aí embaixo qual cor de agenda Vanila você pegaria. E essa aqui é a clássica, né? Clássica. É, geralmente era só essas duas, né? É, isso. Eram só essas duas. Ai, agora esse ano lançaram mais duas cores. Mais cores da agenda Vanila, gente. Linda! Perfeita. Perfeita. E a agenda do Snoop. Gente, eu não sei... Gente, eu acho que é um dos mais esperados também do Snoop. E todo ano, cara. E eu fico assim, quem que assiste Snoop? O pessoal fica cheio do saco. Mas eu acho que é nostálgico, né? O pessoal fica, ai, já tem planner do Snoop. Já tem planner do Snoop. Paziza. Linda. Laminada. Será que... Ah, são só essas duas, né? É, eu tenho aí, eu só vendo as capas. E olha por dentro. Ai, esse planner é muito lindo, né? É que é muito lindo a decoração das capas, tudo. Coloridinho, né? Aham. Ai, linda. Eu ficaria o ano inteiro olhando pra esse planner. Eu também. Tem que pensar assim, né? Vou ficar o ano inteiro e não vou enjoar? Eu acho que tem mais aqui, ó. Happy. Ah, é da happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Ai, meu Deus. Ai, gente. Olha, subiu a régua do planner Happy, viu? Não, não era tão lindo assim, Isa. Era mais pro bango. Olha. Olha. Esse seria o meu. Nossa, também, não sei porque eu amei muito ele. Nossa, esse aqui tá muito chique, rica. Caramba. Nossa, eu achei muito lindo, cara. Essa escrita nesse tamanho, ficou muito bonita, né? Happyzão. Feliz mesmo, de verdade. Que horror, verdade. Bora abrir a próxima. E a mulher grávida segurando o peso, gente. Eu tô assim. Louquinha, né? Chegou numa parte que eu amo, que são os planners argolados. Meu Deus. Não, mostra na frente da luz. Fala aí. O quê? O quê? Para, Viola. Para com isso. Mostra ele de frente pra luz. Meu Deus. Olha isso, gente. Ele é metalizado. Não, gente. Não, gente. Não é possível, não. E você dá um vídeo Einstein maravilhoso, cara. Sim. Nossa, ele é lindo, né? Einstein. Caderno argolado. Gente, olha que loucura. Gente, tá muito bem feito. Eles entregaram demais. Eles entregaram. Não, aqui fizeram a lição de casa. Vamos olhar. Olha só esse refil verde. Ai, gente. Olha isso. Nossa, aparece muito o papel de carta, ó. Até essa partezinha aqui mais escura, né? Nossa. Que lindo. Meu Deus do céu. Caramba. Esse aqui, gente, a Tilibra. Me surpreendeu. Veio com bala na agulha, né? Veio esse ano. Gente, eu tô pronta. Sem brincadeirinha. Agora riqueza vem de casa na praia. Vamos ver esse aí. Esse aí é o sorro, né? É. Ai, eu amo esse lilás. Lindo. É bom que tem gente que compra tudo assim, né? Coleção lindinho. Ai, combinando, né? Aí a gente junta tudo, faz um kit, coloca uma caneta, junto, meu Deus. Nossa, já. Aí vocês vão lá no site e compram. As divisórias, eu percebi que elas vieram mais rígidas do que o normal. Ó, a folha. Bem sem rio. É porque o público que compra isso quer uma coisa realmente mais... Mais neutra, né? É. E você reparou que a argola, ela é rosé. Rosé, gente. Isso é muito chique. Combinando, cara. Ai, capivara! Que lindo! Que graça a surpresa! Nossa! Mas é uma linha só de capivara? Só. Caramba! Porque da última vez eles fizeram com outros, né? Aí o pessoal só comprava capivara. Meu Deus, que lindo! Eu falei pra Letícia, ela é desenvolvimento de produto lá da T-Libre. Falei, Letícia, tem que fazer só da capivara. Gente, olha isso, cara! Que lindo! Ela tomando banho. Brincando na lagoa. Tá vendo? Vem três capas em lá. Exatamente, gente. Vocês sabem qual vai vender bastante. Qual? Vamos ver a parte interna. É. Esse aqui hoje é lindo. Esse aí é capiboy. Capi... Cute. Capiuelho. Capi carrapato. Carrapato. Ó, olha a parte interna da capa. Que lindo! Gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? É muito lindo. Olha! Que lindo! Cara, a T-Libre subiu a régua muito esse ano. O que eles economizaram ano passado, esse ano eles investiram. Eu acho que esse ano eu vou estar aumentando minha dívida lá na T-Libre. Normalmente, abrir caixa de caderno não é empolgante assim. Não, mas esses estão saindo. Eita, meu Deus, veio um monte de ar, gente. Gente, comprei esses pacotinhos de ar. Aqui vão dar bom no clube, hein? É bom que dá pra vim tanto aqui. Olha isso! Nossa! Esse é o West Village. Aham. Sucesso também, hein? Nossa. Produtão. Produtão. Mas eu ainda gostei mais dos outros. Dos outros, é. Esse aqui, gente, o que que foi? Estão economizando dourado? Tinha que ter dourado em tudo. Mais do que esse begezinho, né? Creminho. Ah, gostei. Gostei, sim. Mas eu vou confessar que aquele lá foi muito uau, né? O do ursinho. É. Esse amarelo deu uma quebrancinha. Ah, mas tipo, legal. Esse é que sou executiva. Não, ele... Pra proposta da coleção, dá certo, né? Eles são sempre assim, mas... Ah, são todos iguais aqui, gente. Isso. E que eu tava muito curiosa, porque... Não é só um lançamento de capa. É um lançamento de... Formato. Formato. Eles não tinham esse formato antes. Olha que lindo, gente. Esse aqui é um formato novo, que é tipo com a capa pâncer. Nossa, aparecendo aquelas coisas internacionais que a gente vê... E nunca tem lugar nenhum pra comprar, que o pessoal fica pedindo. Olha isso, Isa! Que lindo! Nossa, gente. Olha esse lateral. Meu Deus! Olha essas folhas coloridas. Ai, amei. Abusaram. Aí, esse aqui vem nessas capinhas aqui, ó. Nessa daqui. Gente, entrega. Nossa, que chique, gente. Que entrega. Pra fazer kit isso aí, menina. Lindo. Amei. Amei, amei, amei. O que mais que tem? Isso aqui é capricho, né? Só de ver assim. Não, esse não é. Não? Essa aqui não? Não, essa aqui é a vida baratinha. É a vida baratinha, gente. Ué, onde eu botei meu ist? Tem várias capinhas. Ah, falei. Tem aqui o ist. Meu ist. Istite. Essa aqui, gente, é uma agenda baratinha. Ela sai bem menos do que 20 reais. Então, ela é aquela agendinha bem escolar, que resolve, mas também tem a capinha linda. E o interior das folhas, ó. Espaço pra você escrever. Uma folha por dia, né? E duas pro final de semana. Ah, é fofo, né? Ah, cachorro. Gente, a gente aqui... Ai, olha essa. Olha. Que linda. A gente é uma ajudar pra todos. Você vai ter o produto aqui lindo no valor que você quiser e puder pagar, né? E aí veio também a versão masculina dela. Que é uma coisa mais esportes. Basketball, skate. Vai ter um skate, um videogame. Vamos lá. Uma bola. Um basquete. Vamos ver se você tá certo. Um skate. Olha lá, um skate. Já chegou um skate. Vamos esperar o videogame. Vamos ver. Ah. Mas a promessa vai estar aí pra mim, viu? Caderno argolado. Amo. Vamos ver. Quais modelos são esses? Ah, bora, bora. Qual você quer? Que esse caderno aqui? Esse é o da Capivara, né? Tem uma capa diferente aqui. Vamos ver. Essa última, né? Que eu acho que é a primeira desse. Não. Não. É igual. Aqui, ó. É a rodinha. Ai, que amor. Que lindo. Let's keep cap. Gente, mas apostaram na azul, né? Sim. Porque o que veio de azul... Ah, essa também. Não tinha aparecido. Capivara love. Gente, isso ficou muito lindo. Ficou. Mas a minha preferida ainda é essa aqui, ó. Achei a mais bonita. Linda. A primeira vez eu estou pedindo a linha Magic, porque eu achei que essa aqui tá com uma coisinha linda. Olha. Ai, gente. Quando eu vejo essas coisas, já vai chegando uma coisa de fim de ano, sabe? Quando eu começo a ver essas coisas da Tilibra, vai chegando uma coisa fim de ano. Ai, que lindo. Deixa eu ver. As figurinhas, olha isso. Olha. Já começa a chegar uma coisa, eu vou comprar um presente. Sim. Cara. Foi só essa capa? Foi só, né? Caderno argolado é uma capa só. E aí, esse aí é o Happy? Uhum. Happy, 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 happy. Que lindo. Ai, luta contra ele, luta. Ah, esse aqui também é igual o West Village. Gostei. Podia ser do azul, né? O grampeado. Por que que o grampeado ficou... Ficou top demais. Ficou mais lindo. E esse aqui... Acho que é porque custa 20 reais, né? É, eu acho que quando cabe no bolsinho, gente, ninguém chora, tá? Olha as cores, as basiquinhas. E aqui... Gostei das cores. Sim, legal isso aqui. Exerce seu papel. Mas o tchan mesmo foi o do Poo pra mim. Esse aqui eu vi no perfil de outra papelaria, eu parei na hora pra montar meu pedido. Então isso aqui que fez eu tirar meu pedido esse ano, gente. Meu Deus! Meu Deus! Que lindo, que perfeição. Que lindo do ursinho. Gente, que surreal. A gente já preparou pra gravar vídeo. A gente teve que mostrar pra todo mundo, gente. Olha que coisa linda. A gente até foi mostrar pro pessoal. Olha isso! A gente até foi mostrar pro pessoal ali da outra sala, gente. Olha isso! Aí aqui vem a bolsinha plástica. Olha! E o refil. Muito bem feito isso. E aqui, ó. De um lado é azul, do outro lado é rosa. Eu acho que esses ursinhos, assim, vintage, né? Eu acho a licença mais bonita dos ursinhos carinhosos. Porque tem uns que é meio 3D, eu não acho tão bonito. Esse eu acho bonito. Eu queria que a capa fosse essa também. Nossa, seria linda. Ou duas. É. Olha a lateral, gente. Tem um ursinho de cada cor. Isso aqui depois acabou o ano, eu recorto. Faço um colar e venho trabalhar. Já venho de brinco de ursinha.